A minha vida Eu preciso mudar Todo dia Pra escapar Da rotina dos meus desejos Por seus beijos Pros meus sonhos Eu preciso acordar E perseguir meus sonhos Mas a realidade que vem depois É bem aquela que planejei Eu quero sempre mais Eu quero sempre mais Eu espero sempre mais de ti Por isso hoje Estou tão triste Quem querer está tão longe De poder Quem eu quero está tão longe Longe de mim 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 Longe de mim